Todos, para darmos início ao momento muito especial, que nos respeitam a gratidão a Deus pela existência da adversariante e sua família. E para uma noite como esta, não poderíamos deixar de falar das pessoas que fazem parte dessa história. Mas antes disso, a Laura, como todos nós sabemos, é uma artista. Então ela, juntamente com o ator Jorge Peroneri, vamos nos brindar com uma performance. Vamos assistir Penestrel de Shakespeare, Laura Xavier e Jorge Peroneri. Penestrel de Shakespeare Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar o mal. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a entender que beijos não são contrários, e que presentes não são promessas. Começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida, e olhos adiante, como a graça de um adulto, e não com a tristeza de uma criança. Começa a aceitação. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol quente, se você estiver exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança, e apenas segundos para destruir. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos, se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e têm bons momentos juntos. Percebe que as pessoas com que você mais se importam na vida, são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos, com palavras amorosas, pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Comece a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser, e que o tempo é outro. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que, ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou manter personalidade, pois não importa quão delicada e trágil seja a situação. Sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que, algumas vezes, a pessoa que você espera que o chute quando você cai, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve, e o que você aprendeu com elas, do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você, do que você sonhou. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Todas as coisas são tão humilhantes que seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que, quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que, só porque alguém não o ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou vivermos. Aprende que sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem de aprender a perdoar assim como mesmo. Aprende que, com a mesma ciberidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido. O mundo não para para que você o conserte. Aprende que o tempo é algo que não pode voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga cores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare Obrigado, William! Glória a Deus! Um, dois, três, quatro Cláudia, baby, Cláudia Pelo menos um pouco de sol Eu só quero clarear Quando não houver mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar O sol está solto em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz nessa vida Um pouco de luz nessa vida A CIDADE NO BRASIL